RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender os tipos de estudos que você pode realizar em estatística. Primeiro, eu quero começar mostrando a diferença entre experimento e estudo de observação. Provavelmente, você já deve estar familiarizado com experimentos, não é? Ou seja, muitas vezes você tem uma hipótese que se faz a respeito de um grupo e você pode realizar algum teste estatístico. E, a partir desse experimento, você faz uma inferência, não é? Então, é desse tipo de experimento que estamos falando. Ou seja, um experimento onde estamos colocando pessoas ou coisas em um grupo de controle contra um grupo de tratamento. No grupo de tratamento, você coloca as pessoas que você quer tratar. Talvez você esteja utilizando um tipo novo de medicamento. Enfim, o que você quer é tratar esse grupo. Ou seja, nesse grupo de tratamento, as pessoas, de fato, recebem o medicamento. Mas tem um outro grupo, que é o chamado grupo de controle. Eles recebem uma pílula que se parece com o medicamento, mas que não tem efeito algum. E, depois disso, você espera algum tempo e vê se tem alguma diferença estatística entre as pessoas dos dois grupos. É isso que um experimento faz. Ou seja, é o ato de classificar e descobrir se as coisas realmente estão fazendo efeito nesse grupo de tratamento. Agora, em um estudo de observação, você não coloca ativamente em grupos. Ao invés disso, você coleta dados e faz um estudo a partir deles. Ou seja, você olha lá uma população, vê os dados dela e vê se consegue apresentar alguma estatística a respeito daquela população. Ou seja, você vê alguns indicativos que te levem a alguma resposta. É uma observação. Quem sabe eu não queira olhar para a média, tentar encontrar algumas correlações entre as variáveis. Mas, enfim, mesmo quando estamos falando de estudo de observação, existem alguns diferentes tipos dependendo do tipo de dados que estamos olhando. Ou seja, se são dados retrospectivos, prospectivos, ou são dados que estamos coletando agora com base no que as pessoas pensam ou estão dizendo nesse momento. Então, se estamos fazendo um estudo de observação de dados anteriores, você pode pensar nos vídeos que estão na Khan Academy, que estão registrados em servidores. E aí, podemos fazer uma análise, se olharmos o registro dos acessos, por exemplo, podemos ver a quantidade de alunos que passaram mais de duas horas na Khan Academy no ano passado. Isso seriam dados anteriores. Esse tipo de estudo seria chamado de retrospectivo. Retro de para trás e expectivo de olhar. Então, olhar para trás. Esse tipo de estudo costuma pegar dados anteriores para chegar a uma certa conclusão. E sim, existem estudos nos quais nós estamos querendo ver coisas no futuro. Por exemplo, se você pegar uma amostra de pessoas e você rastrear os dados delas, isso para tirar alguma conclusão no futuro, esses dados são o que chamamos de dados futuros. Ou seja, você escolhe o grupo, a amostra com antecedência. Então, você rastreia seus dados ao longo do tempo, ou seja, você fica observando os dados ao longo do tempo. Por exemplo, você pode selecionar uma amostra aleatória de 100 mulheres e você analisar quantos ovos elas comem em média por dia. O que você faria é pegar essas mulheres e analisá-las durante todo esse tempo. Ou seja, você está coletando os dados conforme o tempo vai passando. E no final do estudo, você vai conhecer a média. E esse estudo nós chamamos de prospectivo. Tá, e o que acontece se estivermos fazendo um estudo agora? Por exemplo, se formos em algumas pessoas e perguntarmos quantos ovos você comeu hoje ou em quem você vai votar? Como podemos chamar isso? Na estatística, nós chamamos isso de pesquisa de amostra. Significa que você vai coletar no exato momento os dados dos indivíduos da população. Também vai analisá-los no mesmo momento. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!